Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 135, Renovação Necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos, existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Eu desejo a todos muita luz e muita paz.